MicoAzórica, empresa especializada na produção de inóculos à base de fungos micorrísicos nativos. Estes fungos vivem em simbiose com as raízes da maior parte das plantas terrestres, sendo-os de maior interesse agronómico, os fungos micorrísicos arbusculares. Deste modo, com a aplicação deste novo produto, pretendemos minimizar alguns dos problemas patentes no sector agrícola, nomeadamente a dependência química no apoio à produção, ou seja, o recurso exaustivo a fertilizantes para manter os níveis de produção desejados e a pesticidas no controle de pragas e doenças. Estes fungos promovem o sistema radicular das plantas, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes, evitando a sua perda por lexiviação. Além disso, ao melhorarem o estado nutritivo das plantas, tornam-nas mais vigorosas e, consequentemente, mais resistentes ao ataque de pragas e doenças, contribuindo assim para uma drástica redução do número de aplicações de agroquímicos. Outra área de intervenção será o nível da restauração de habitats, pois estes fungos, ao promoverem o sistema radicular das plantas, diminuem o stress de trânsito de plantação, aumentando a porcentagem de sobrevivência das plantas. Deste modo, pretendemos contribuir para uma melhor qualidade ambiental e para uma melhor segurança alimentar. É já bem conhecido o potencial papel dos fungos micorrísicos arbusculares em várias culturas, como o alho francês, a banana, o tomate, pimento, vinha, entre outros. Ensaios preliminares realizados com este inóculo nativo revelaram um aumento da capacidade germinativa, ou seja, uma antecipação de 3 dias na germinação das plantas inoculadas em relação às plantas controle, assim como um aumento da biomassa fresca e seca, do número de folhas e dos comprimentos radicular e aéreo das plantas inoculadas com fungos micorrísicos arbusculares nativos dos Açores, comparativamente com as plantas controle. Pretendemos, assim, lançar no mercado um produto ecológico elaborado a partir da diversidade micorrísica local, perfeitamente adaptada às condições edafoclimáticas da região, o que permitirá potenciar os efeitos da sua aplicação, uma vez que a sua produção envolve a recolha, isolamento e identificação das diferentes espécies de fungos micorrísicos arbusculares presentes nas explorações agrícolas dos Açores, as quais, depois de multiplicadas, serão utilizadas na preparação deste produto. Trata-se, portanto, de um produto inovador, na medida em que visa a produção de um inóculo micorrísico exclusivo para o território nacional e economicamente viável para o produtor, uma vez que os custos de produção são mais baixos comparativamente com outros produtos idênticos existentes no mercado. Deste modo, pretendemos valorizar os produtos regionais e a marca Açores. AçoresVA 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 Obrigado.